Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper e espero que esteja realmente tudo bem. Então eu vou fazer, hoje tá saindo um vídeo extra, tá? Porque eu fiz essa máscara, né? Os moldes, disponibilizei os moldes em PDF, né? Tamanho G e GG. Eu fiz pra mim o G. Mas muita gente pedindo pra me ensinar a fazer como desenvolver o molde, né? Que em muitos vídeos também eu já fiz. Então, nós vamos fazer esse molde, tá? Eu vou ensinar como fazer, ensinar como aumentar, como diminuir, como fazer pra diminuir. E como fazer nas laterais também pra usar aquele elástico regulável, tá? Eu só peço que vocês compartilhem esses vídeos, porque tem muita gente vendo também, né? E que alcance mais pessoas. Assim como vocês que não tem condições de imprimir, que não tem impressora, né? Tem muita gente também que quer fazer e não tem esse recurso, né? Que é imprimir. Então compartilha esses vídeos. Eu vou ficar muito grata se vocês fizerem isso, porque vai ajudar muito mais pessoas. Tá bom? Olha, porque assim, esses moldes também eu deixo no grupo Lulamper, que é para os inscritos no meu canal. E se você tem interesse, se inscreva no meu canal e acesse aqui embaixo, que tá o link Lulamper Moldes. E peça a participação que eu aprovo. Eu deixo sempre a foto dos moldes com as medidas, tá? E também ele vai estar aqui, tá? Nesse vídeo, tá aqui também disponível em PDF. Esse aqui. Tá? E vocês vão aprender agora a desenvolver. Tá bom? Então, um grande beijo pra vocês e vamos lá. Gente, eu vou tentar aqui ser o mais breve possível com esse molde e com mais clareza, pra vocês entenderem, tá? Melhor e fazer muito mais rápido, tá bom? Então, vocês vão precisar de cortar o quadrado de 18 por 18 centímetros. Cortou. Vamos começar. Pega essa lateral. Mede 7 centímetros dessa ponta pra cá. E marca. 7 centímetros. Aí. Vem aqui. Vê esse lado aqui, ó. Aqui embaixo. Mede. Dois. Não. Três centímetros. Daqui pra cá. Tá? Três. Centímetros. Da onde marcou esses três centímetros? Pra cima. Mais três centímetros. Ou seja, daqui pra cá é seis centímetros. Aí, divide três e mais três. Tá aqui. Três. Vamos logo riscar uma linha daqui, da onde eu marquei sete centímetros, até aonde eu marquei o primeiro três centímetros. Pronto. Já fiz uma linha. Agora, vamos marcar aqui embaixo. Dessa parte pra cá, cinco centímetros e meio. Aqui. Cinco centímetros e meio. E aonde nós marcamos aqui, essa parte dos três centímetros, vamos fazer uma linha até os cinco centímetros e meio. Pronto. Desses cinco centímetros e meio, vamos pegar cinco centímetros e meio até... Deixa eu só conferir direitinho pra não ter problema, né? Aqui. Até dez ponto três centímetros. Dez ponto três centímetros. Olha, daqui pra cá, dez ponto três centímetros. Dez ponto três centímetros. Não chega a dez e meio. Aí, nós vamos encontrar o meio. Tá? É cinco e um pouquinho. Cinco ponto... Dois, sabe? Já tá bom. Tá aqui, marquei, né? Observem. Esse é onde eu marquei o meio. Eu vou subir aqui. Não vou subir meio centímetro. É menos. Tá? Vou subir aqui. Zero ponto três. Não chega a meio centímetro. E já vou fazendo isso aqui, olha. Fazendo essa curvinha do cinco e meio... Ó. Até os dez ponto três que eu marquei. Certo? Já fiz essa curvinha. Tá aqui. É uma curvinha bem leve, gente. É por isso que é pouquinho aqui. Aqui, nós temos dois... Olha, dessa base pra cá. Dois centímetros ponto cinco. Dois e meio. Tá? Pronto. Dois e meio aqui. Aí, tá aqui, né? Os dois e meio que já ficou aqui marcado. Tá? Que é onde eu consegui aqui. Aí, eu vou subir daqui pra cá... Oito centímetros e marco. Aí, eu vou... Da onde eu marquei esse oito centímetros e aqui dois e meio, eu desço com uma linha. Pronto. Daqui pra cá, deu oito centímetros ponto quatro. Então, a metade é quatro ponto dois. Aí, eu vou subir aqui, onde eu marquei o meio. Zero ponto três. Pronto. E vou fazer uma curvinha bem leve, igual essa que eu fiz aqui embaixo. Tá aqui a curvinha. Tá? Olha, até aí... A gente já fez, né? Assim, acho que fica melhor. Aqui, eu vou pegar nessa parte de cima. Que é a parte do nariz, né? Vou pegar daqui pra cá e medir. Sete centímetros. Sete centímetros. Aqui foi oito, né? Não, aqui foi oito ponto... Não, foi oito. Tá. Aí, eu medi sete centímetros. Agora, eu vou pegar... Daqui pra cá, medir três centímetros e meio. E vou fazer um risco de três centímetros e meio até onde eu marquei os sete centímetros. Faço isso. Aí, eu vejo. Dessa parte pra cá, chegou a sete e meio. Então, três ponto sete. Eu vou marcar aqui. E vou subir... Zero ponto sete. Um pouco acima de meio centímetro e menos de um centímetro, é claro. E vou fazer uma curva, seguindo essa medição aqui dos zero ponto sete. Tá? Pronto. E aqui também nós já fizemos. Agora, eu vou medir... Da onde eu medi esses sete centímetros pra cá. Olha, que eu fiz, foi o primeiro risco que nós fizemos. Eu fiz esse risco, né? Aqui. Então, nesse risco, eu vou medir quatro centímetros e meio e marco. Tá aqui. E aonde eu medi três centímetros e meio, eu vou passar uma linha. Aqui um risco, olha. Aí, esse risco... Aqui, olha. Dos três centímetros e meio pros quatro e meio, eu tenho aqui dez e meio. Então, eu vou considerar cinco ponto dois. A metade. E vou subir um centímetro e meio aqui. Tá? Um centímetro e meio. E aí, essa curva pra dentro vai ser mais acentuada, olha. Eu já fiz assim que é pra facilitar, tá? Pronto. Agora... Dessa primeira linha que eu fiz, eu pego dos três centímetros pra cá... E vou medir... Três centímetros e meio. Olha, daqui pra cá eu medi três centímetros e meio. Tá? Já marquei aqui, ó. Três centímetros e meio. Aqui eu tenho seis, né? Que foi o primeiro que eu marquei. Três mais três. E aqui eu tenho três centímetros e meio. Aí, eu vou fazer isso. Desse lado aqui... Eu vou marcar... Olha. Eu vou voltar pra cá. Nesse dois e meio, né? Onde eu marquei o oito. Só que eu vou marcar menor. Dessa base pra cá... Eu vou marcar seis centímetros e meio. Aqui. Ou seja, aqui ficou seis. E desse lado seis e meio. E eu passo... Um risco. Tá? Passei esse risco. Agora, eu vou medir... Da onde eu marquei... Três e meio... Olha. Até... Oito e meio. E marco. Daqui pra cá, onde eu fiz esse risco, olha. Três e meio pra cá. Eu tô marcando oito e meio. Aí, eu simplesmente faço isso. Dessa marcação pra cá, que eu tenho oito e meio, eu encontro o meio, né? Vamos marcar oito ponto dois. Encontrei o meio. E vou subir aqui... Zero ponto sete centímetros. Igual o outro que eu fiz, né? Igual esse aqui. Vai dar cima de meio centímetro. E vamos fazer isso, olha. Fazer uma curva, né? Seguindo essa marcação. Tá? Dos quatro e meio... Pra oito e meio, eu vou passar... Um risco. Pronto. O molde... Está pronto. Né? Acho que não tem... Entendeu, gente? Dificuldade aqui, né? Então, vamos agora cortar esse molde. Deixa eu pegar essa outra aqui. Deixa eu pegar essa outra aqui. Pronto, gente. O molde está pronto. Igual esse que eu postei pra vocês. Mesmo tamanho, do mesmo jeito, olha aí. Tá? Esse aqui é um vídeo extra, né? No próximo vídeo, eu vou soltar... Uma máscara... Em que vocês vão fazer uma redução... Apenas aqui em cima. Tá? Essa redução, vocês vão fazer de um centímetro. Como é que vocês vão fazer essa redução? É pegando, gente, olha. Essa base aqui e vai medindo. Sempre que for fazer redução, medindo um centímetro, um centímetro. Vai medindo. E depois só é passar... Seguir as marcações. E nessa lateral também. Pega um centímetro. Porque... Por que tem que ser aqui? Porque ela... Essas laterais aqui, elas se juntam. Olha, está a parte de cima com essa lateral. Então, se você vai reduzir aqui, você tem que reduzir aqui também. Tá? Se você quer aumentar esse molde, você vai aumentar aqui. Nessa parte... É... Da frente, que é a parte central, né? Você vai aumentar um ou dois centímetros. Digamos que tu quer aqui... Aqui é o G. Tu quer o GG. Aumenta um centímetro. Se tu quer o M, diminui um centímetro. Só é você ir marcando, olha. Um centímetro, um centímetro. E vai seguindo... A mesma... O mesmo ritmo daqui, sabe? Essa mesma curvatura. Tá bom? E as pessoas que estão perguntando... Como é que faz pra aumentar... Né? Pra colocar aquele elástico regulável... Também vocês vão aumentar aqui, olha. Aqui. Isso aqui é a parte de cima, tá aqui. A parte que é onde pega o elástico é aqui, tá? Vocês vão aumentar aqui... Um centímetro fica bom. Ou um e meio, dependendo do tamanho do rosto. Tá? Mas não aumentam mais de um e meio. Isso aqui. Quando vocês aprontar, só é dobrar, que eu já até expliquei. Tá bom? Então, tá aí. Né? O molde tá pronto. Tá? Peço pra vocês compartilharem esse vídeo. Porque tem muita gente querendo fazer. Tá? E assim como vocês, não tem outro recurso, né? Então, compartilhe, gente. Compartilhe os vídeos. Tá bom? Muito obrigado. Grande beijo. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.